Os beneficiados dessas decisões incluíram aí nessa lista Lula e Paulo Preto. Lula do PT, Paulo Preto, operador de propina do PSDB, de acordo com os investigadores. Paulo Preto, que já teve decisões favoráveis, tomadas por quem? Por Gilmar Mendes, colocado lá no STF pelos tucanos, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Qual foi a estratégia adotada para dificultar o trabalho da justiça de verdade? Foi aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, em março de 2019, que estabeleceu que casos de corrupção com elos, com financiamento eleitoral, deveriam tramitar na justiça eleitoral e não na federal, como ocorria até então. Como ocorre sempre ao longo do meu trabalho, eu apontei isso aí na raiz. E aí vem a realidade, ela se impõe e mostra que a justiça eleitoral está sendo, como é que eu vou dizer, de uma maneira generosa, lenta, complacente, não está levando à punição daqueles acusados, como a gente apontava que ia acontecer. Como as pessoas da área, inclusive, diziam, que a justiça eleitoral nem sequer tinha estrutura para levar adiante esses casos. Mas como é que eles fazem para ir diminuindo a gravidade do crime? Transforma ali, corrupção, lavadinha, não, é caixa 2. Não é algo mais sério, é só, né? Porque no Brasil, caixa 2 de campanha virou, ah, só isso, isso aí não é nada demais, mas todo mundo faz. Lembra quando começou a delação do Sérgio Cabral, suposto, os depoimentos do Sérgio Cabral, na verdade, dentro dos inquéritos nos quais ele era investigado? O Sérgio Cabral primeiro dizia que não tinha feito nada errado, né? Aí depois, ele falava assim, não, só tinha ali um caixa 2 e tal. Que é geralmente assim, o sujeito vai subindo na escala, a partir do momento que tem um volume de provas incontestáveis contra ele, e aí ele começa a assumir alguma coisa de corrupção. Mas tenta fazer tudo ficar no máximo na escala, no nível ali do caixa 2, porque com isso o sujeito consegue ter a sua barra aliviada, com toda a complacência do poder judiciário, em boa parte ocupado, por afiliados de políticos, vários dos quais investigados. Muito bem, então houve essa transferência desses casos relacionados à campanha eleitoral para a justiça eleitoral. Então o sujeito rouba lá uma fortuna, mas bota um pouquinho na campanha para ser reeleito. Aí, bom, então vai o caso todo para a justiça eleitoral. Já justificou, pode roubar milhões e tal, bota um pouquinho ali na campanha, bom, vai para a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral é uma mãe que o diga, o Tribunal Superior Eleitoral, quando era comandado pelo próprio Gilmar Mendes, que absolveu a chapa Dilma Temer, como se convencionou dizer, por excesso de provas. Estava lá a campanha toda conspurcada por um monte de esquema de dinheiro sujo, e eles foram lá julgar, passou. Já tinha toda uma turbulência política e tal, não quis mexer nisso, varreu a sujeira para debaixo do tapete. Então é isso que está acontecendo exatamente agora. O Paulo Preto, é bom lembrar, ele foi denunciado pela Lava Jato de São Paulo. E a Lava Jato pediu, isso é um episódio que muita gente não lembra mais, e aqui é bom a gente lembrar, em março de 2019, a Lava Jato pediu a suspeição do Gilmar Mendes, um dos motivos pelos quais ele tem ódio da Lava Jato, depois das ligações do Gilmar ao Tucano Aluísio Nunes. E os contatos, isso aí, vocês podem procurar na internet, vocês vão ver várias reportagens a respeito disso. Os contatos foram feitos às vésperas do habeas corpus, do Gilmar Mendes, em favor do Paulo Preto. Repito, apontado como operador de propinas para tucanos. O que aconteceu? Obviamente, o Gilmar não se declara suspeito nunca, isso tudo foi devidamente abafado, ele continuou sendo relator de vários casos, como é do Aécio, inclusive, com quem ele teve 46 ligações apontadas no relatório da PF, e aí tomou aquela decisão lá do favorável ao Paulo Preto. E quem comemorou decisão favorável ao Paulo Preto? O próprio Aluísio Nunes. Com quem o Gilmar Mendes tinha um contato muito próximo, uma intimidade muito próxima, razão pela qual o Lava Jato pediu a suspeição dele. Então, ele deu uma decisão favorável ao Paulo Preto, e o Aluísio Nunes, estava sendo ali monitorado, uma conversa de WhatsApp que veio à tona, escreveu, nosso calzídico é foda, usando essa palavra, chula. Nosso calzídico é foda, nosso defensor, nosso advogado, advogado dos tucanos no Supremo Tribunal Federal, aquele que dá decisões favoráveis aos tucanos. como aliviou a barra do Aécio aí recentemente, episódio de Furnas, por exemplo. Agora, aliviou aí do Paulo Preto, já aliviou até primo do Beto Richa, e tal, e a tendência é que se chegar no Supremo as denúncias contra José C.R. Geraldo Alckmin, que alivie também, possivelmente, com a ajuda de Ricardo Lewandowski e de Estofoli, que o Gilmar ajudou a aliviar, no caso do Lula. Então, está tudo aí. O caminho encontrado para facilitar a vida do Paulo Preto, do Lula, etc., um dos caminhos, porque foram vários, foi a transferência desses casos, relacionados de alguma forma, por mais mínima que fosse a campanha eleitoral, a justiça eleitoral. Na justiça eleitoral fica mais fácil varrer a sujeira para debaixo do tapete. Teve várias outras mudanças jurisprudentes. Teve a mudança da prisão após condenação de segunda instância, teve a criação de uma regra inexistente que não estava em lugar nenhum, sobre a ordem das alegações finais entre os delatores e não delatores. Também mudaram para atrasar processo. Então, eles fizeram de tudo nas cortes superiores para atrasar processo e tal, até para gerar prescrição. Então, envia para cá, envia para lá. E essa questão a respeito de jurisdição, que está sendo usada também no caso do Lula, transferência para a Justiça Federal de Brasília, é aquele velho problema. O crime complexo, o crime do colarinho branco, ele é cometido com várias frentes territoriais. Então, tem um pedaço do crime que ele é cometido num estado, o outro é no outro e tal, você tem transferência para cá, para lá, o foco ali, a empresa estatal que possa estar vinculada, está num lugar, o sujeito está no outro e tal, e aí tem argumento para tudo que é lado. Onde deve tramitar o processo? Era isso que apontava o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Tem alegação para tudo quanto é lado. Pode ser em São Paulo, pode ser em Brasília, pode ser em Curitiba. Só que a jurisdição de Curitiba, no caso dos processos de Lula, ela foi legitimada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aí, o STF decidiu diferente, aí vai para a Justiça Federal, começa tudo de novo. E aí, o caso tem tudo para prescrever, para não ser julgado nunca. Lula não foi declarado inocente e pode nunca ser declarado nem culpado, nem inocente. Simplesmente, o processo de retardar o julgamento sobre todas aquelas provas reais, coletadas, que não foram manipuladas, você não tem esse indício de manipulação da prova em si. A prova que foi analisada na primeira instância, na segunda, no Superior Tribunal de Justiça, são provas que foram coletadas pela investigação. Mas deram um jeito de recomeçar da estaca zero de onde, se tivesse começado em Brasília e tivesse subido em primeira instância, em segunda instância, STJ. O STJ ia dizer, não, não era para tramitar em Brasília, era para tramitar em Curitiba. Aí ia recomeçar de Curitiba, aí ia tramitar tudo de novo até chegar ao STF. Aí o STF ia dizer, não, é Brasília. Aí ia voltar para Brasília, ia tramitar tudo de novo e ia acabar prescrevendo. Então, vocês vejam que se cria mecanismo, usando, evidentemente, da complexidade disso, que a gente aponta em minúcias como possível, mas que para a população leiga, bombardeada com informações superficiais sem acompanhar em minúcias, não entende todo o processo que é utilizado para aliviar a barra dessas pessoas. E está aí mais uma evidência de que tudo isso está acontecendo. A Lava Jato, ela está esvaziada, a Lava Jato, não, a vara lá de Curitiba, ela está esvaziada, perdeu 20 ações em dois anos, justamente porque ela punia. Ela punia as pessoas poderosas. E aí você vê os afiliados dos poderosos, eles remetem para varas onde atuam juízes mais brandos, para dizer o mínimo, de uma maneira com bastante eufemismo e generosidade. E agora, esses juízes mais brandos pegam os processos e ou, repito, eles prescrevem ou eles têm a barra aliviada. Não tem caminho. Essa geração, ela fica impune. Fica impune em razão de toda a complacência, que, inclusive, a turma do microfone teve ao longo de todo esse processo nos últimos anos com corruptos, lavadores de dinheiro e articulações sujas de bastidores no Brasil. E aí E aí Obrigado.